E estas perguntas, só as perguntas, já nos ajudam aqui a clarear muita coisa. Isto é assim uma ferramenta com muito peso que nós levamos daqui. Estas perguntas são uma grande ferramenta para ajudar as pessoas. Aqui houve, acho que é o passo 16, que diz dizer em voz alta, para mim mesmo, o que eu preciso abandonar para seguir este plano é... E aqui foi assim, aquele momento em que eu olhei e disse assim, é, é, eu tenho que abandonar isto, que é a auto-sabotagem. Porque eu sinto que eu estou constantemente a auto-sabotar-me. Ou com outra coisa que me interessa e depois o caminho é desviado. Ou porque, mas eu não sei se vou ter dinheiro para pagar este curso. Eu já estou a auto-sabotar-me. Porque eu não sei se vou ter dinheiro, mas eu também não sei se eu vou conseguir ter. Ou não vou conseguir ter. Mas eu já estou a pôr o peso de não, talvez eu não vá conseguir ter. Então isto é uma auto-sabotagem. E eu sinto que durante toda a minha vida, este tem sido o grande desafio comigo mesma. que é não arranjar desculpas, não passar por cima deste objetivo, não desviar caminho, manter-me ali. É aquele caminho e mais nada. Então eu sei que este é aquele ponto que eu preciso abandonar. Para de te auto-sabotar, Sandra. Para. Obrigado. 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 Obrigado.